Fala meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus é sexta-feira, né? Galera, hoje a gente vai falar sobre o WhatsApp, que tá todo zoado nos iPhones, não dá pra abrir áudio, figurinha, enfim. Vamos falar também sobre uma suposta cópia da Apple no iPhone SE e a carteira de vacinação online sendo criada. Bom, eu espero que vocês estejam se cuidando, o final de semana tá aí, então não vacila, laça aquele like aqui, se inscreve no canal e bora pras notícias. Nesta semana, diversos usuários do iPhone relataram um bug no celular ao acessar o WhatsApp. Segundo eles, o aplicativo está fechando sozinho. Alguns relatos também ressaltam que o problema principal está ao abrir a busca de figurinhas salvas no aplicativo. Além dos stickers, os áudios recebidos também não estão carregando. Aparentemente, o bug está afetando os usuários com o iOS 14.5, que possuem a última versão do mensageiro. Enquanto a empresa não oferece uma solução oficial aos usuários, algumas pessoas relataram que apagar as figurinhas que se mexem pode diminuir as quedas. Isso porque os stickers animados consomem mais memória, sobrecarregando o aplicativo. E a equipe aqui do Tecmundo também identificou o bug no aplicativo. Porém, ao reiniciar o iPhone, as funções voltaram ao normal. Entramos em contato com a assessoria do WhatsApp, mas a empresa ainda não se pronunciou sobre o problema. Reunião de resultados da empresa, seu chefe já esperando sua apresentação e a internet cai. Essa rotina é mais comum do que você imagina e muitas vezes a culpa está dentro da sua casa, não na operadora. Por isso, é sempre bom ter uma estrutura doméstica de qualidade para manter o sinal Wi-Fi estável. Um bom modo de fazer isso é utilizando redes mesh e a Huawei trouxe várias opções de roteadores de alta qualidade para isso aqui no Brasil. Com eles, as torres formam duplas ou trios de transmissão para criar uma malha de sinal completa em ambientes dos mais diversos tamanhos. Assim, o sinal de internet fica estável em todos os ambientes. O melhor de tudo é que você não precisa ser um técnico de infra, porque a configuração é muito simples. E para saber mais sobre esse assunto, clica no link da descrição aqui embaixo. Durante um show com 5 mil pessoas, realizado no mês passado em Barcelona, lá na Espanha, pesquisadores não detectaram sinais importantes de infecção por coronavírus entre os participantes que usaram máscaras, mas foram dispensados pelas autoridades de fazer o distanciamento social, pois o evento fazia de um projeto de pesquisa científica. Um dos responsáveis pelo estudo, o especialista em doenças infecciosas Josef Maria, revelou durante uma entrevista que apenas seis pessoas testaram positivo para a covid-19 após 14 dias da realização do concerto, resultado menor do que o observado da população em geral e metade da taxa registrada em pessoas da mesma idade em Barcelona, segundo os cientistas. Para participar do show, que contou com a presença da banda Love of Lesbian, todos tiveram que testar negativo para a covid-19. 14 dias após o evento, os participantes voltaram a fazer testes de covid-19. Dos seis com teste positivo, os cientistas ainda concluíram que quatro foram contaminados em outro lugar e não no show. Otimistas, os organizadores consideraram a experiência uma iniciativa de sucesso e disseram que começam a ver uma luz no fim do túnel. Para entender mais sobre isso, acesse o link da notícia que está também aqui embaixo. E a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Cartão Nacional de Vacinação Online. A ideia dos parlamentares é que as tradicionais carteiras de vacinação de papel sejam substituídas por versões digitais que poderão ser acessadas por meio de dispositivos móveis em um aplicativo. O cartão digital será conectado ao sistema do Ministério da Saúde e ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A ideia dos deputados é que a digitalização irá acelerar os atendimentos e viabilizar o Certificado Internacional de Vacinação. Com o acesso à carteira de vacinação em smartphones, por exemplo, os brasileiros poderiam ser avisados das vacinas que estão faltando. O documento digital terá informações como nome completo, filiação, data de nascimento e endereço, além dos detalhes sobre as imunizações que a pessoa já recebeu. Os próprios estabelecimentos de saúde registrarão as informações no aplicativo. Porém, o projeto prevê que, caso a unidade de saúde não tenha acesso à informática, o registro será feito em formulário de papel para ser enviado a outra unidade que tenha computadores. E baseado em vazamentos recentes, o visual do iPhone SE 2022 foi apresentado por meio de renders em alta definição criados pelo designer ucraniano Apple Lab. No entanto, um detalhe no módulo da câmera traseira chamou a atenção dos usuários. O sensor é contornado por um anel prateado semelhante ao efeito visual Angel Eye do Xiaomi Mi 11. Logo, o pequeno adereço fez muitas pessoas especularem que a Apple teria copiado a marca chinesa. Aparentemente, o novo modelo adotará um display de tela inteira com apenas um entalhe para a câmera frontal. Com a borda menor, isso significa que ele perderá o sensor para a autenticação facial do recurso de segurança Face ID. E os rumores também indicam que esse novo smartphone mais barato vai ter três especificações de armazenamento, 64, 128 e 256 GB. E o Instituto Butantan entregou hoje 420 mil doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Com o recebimento de 3 mil litros do insumo farmacêutico ativo, IFA, no último dia 19, o Butantan retomou a produção e, além da remessa de hoje, já prevê que mais 1 milhão de doses sejam enviadas para distribuição no país já na próxima quinta-feira. Até agora, já foram disponibilizadas ao PNI mais de 42 milhões de doses das 46 milhões acordadas com o governo paulista para entrega até 30 de abril. E para cumprir integralmente a entrega, ainda restam cerca de 4,8 milhões de doses que deverão ser entregues pelo Butantan nas próximas semanas. Cumprido esse contrato, o Centro de Pesquisas passará a trabalhar na produção das 54 milhões de doses da Coronavac que foram contratadas pelo governo federal com previsão de entrega para o final de agosto. E aconteceu na história da tecnologia. Em 30 de abril de 1993, a pedido de Tim Berners-Lee, o criador do protocolo da World Wide Web, os diretores do CERN liberaram o código-fonte da WWW para o domínio público, tornando-o disponível gratuitamente para qualquer pessoa sem taxas de licenciamento. A decisão de tornar o software e os protocolos da World Wide Web disponíveis gratuitamente é considerada por alguns como o momento mais importante da história da internet. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo da sexta-feira. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Links e tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e a gente se encontra aí pelo final de semana. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião e eu espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã!